Soluções tecnológicas para tornar a administração municipal mais eficiente. Essa é a ideia de um encontro que acontece na próxima semana em Brasília. Mais informações ao vivo a gente tem agora com o Ricardo Carandina. Boa noite, Ricardo. Olá, Odilei. Boa noite a você e a todos. Este seminário vai ser transmitido pela internet. Durante o evento, as administrações municipais vão conhecer soluções tecnológicas como a plataforma de participação social participa.br, o aplicativo Cidades Digitais e também programas de gestão. Quem vai conversar com a gente sobre este assunto é Paula Ravanelli Lozada, da Secretaria de Relações Institucionais. Bem, boa noite. Obrigado pela sua participação. De que forma essas soluções tecnológicas contribuem para uma melhor gestão das administrações municipais? A maioria dos municípios brasileiros são pequenos municípios com menos de 20 mil habitantes. Então, eles precisam de um apoio técnico para modernizar a gestão administrativa das prefeituras. Nós estamos oferecendo várias soluções tecnológicas gratuitas, públicas, que podem ajudar o município a tornar a gestão mais moderna, mais efetiva, mais pragmática. Nós temos um dos softwares que estão disponibilizados, que é o Urban, que propõe uma gestão integrada da administração pública. Ele tem vários módulos que permitem conectar a folha de pagamento com a contabilidade, com a gestão da saúde, da educação e diversas áreas que são competências municipais, tornando, portanto, a administração pública municipal mais eficiente na gestão dos serviços públicos, que são da sua competência. Aqueles gestores municipais que tiverem interesse em participar do seminário, o que é que eles devem fazer? Olha, o seminário vai acontecer aqui no Palácio do Planalto, é aberto ao público, mas o seminário pode ser assistido também pela internet, pela plataforma ParticipaBR, que é a plataforma de participação social do governo federal. Ele deve se inscrever na comunidade município TEC e, assim, assistir ao seminário e também poder fazer perguntas, comentários, contribuições, através dessa plataforma digital. Qualquer gestor municipal pode participar? Qualquer pessoa, mesmo que não seja servidor público municipal, que esteja interessado no assunto, pode participar. O seminário é muito amplo e a gente quer mesmo mobilizar a sociedade, os administradores públicos, para que possam modernizar a administração pública municipal. Muito obrigado, então, Paula Ravanelli e Lozada, pelas informações. Este seminário é uma iniciativa da Secretaria de Relações Institucionais, também da Secretaria-Geral da Presidência da República, dos Ministérios do Planejamento, Comunicações, Saúde e Educação e da Controladoria-Geral da União. E tem o apoio da Frente Nacional dos Prefeitos, da Associação Brasileira de Municípios, da Confederação Nacional de Municípios, do SEBRAE e do BNDES. Pau de lei.